Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 337, nós vamos ler os capítulos 4, 5 e 6 da epístola de Paulo aos Gálatas. Capítulo 4, a nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O valor transitório dos ritos judaicos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda extravisar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. A perplexidade de Paulo Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vos inimigo, por vos dizer a verdade? O que vos obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem, de novo, sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Puderei eu estar presente agora convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Sara e Agar, Alegoria das Duas Alianças Dizei-me, vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um de mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, Alegra-te, ó estéreo, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora o que nasceras segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. É assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Capítulo 5 Ou a lei, ou Cristo Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vou submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar desobedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. A liberdade é limitada pelo amor. Porque vós, irmãos, fosses chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes, servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito a saber. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6 O Auxílio Mútuo e a Responsabilidade Pessoal Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. O que o homem semear, isto também se fará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo se faremos, senão desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo gloria-se na cruz de Cristo. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vós circuncindardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar, guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Abençam. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Gente, encerramos a epístola de Paulo aos Gálatas. Amanhã, nós daremos início à epístola de Paulo aos Efésios. fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, até amanhã, beijos, beijos. Amém. Amém.